Se você não se chama a nós, não é preto. Não precisa de como nós temos medo de chamar a nós, mas é preto. Ok, bom. Mas o que que passa? Ora, se ela vem, é que tem que ter dado. Ora, quando ela chega, é que tem que ter importado, ter dado, para que o chão está 30 mil anos, então, pode ver, são 26 mil negros e 4 mil whites. Não deve ser flat. Aqui tem. Essa aqui está de arquitetura, de funquia, só arquitetura de colchão. Pode dar, olha, sabe diferente, sai, botanhar. Aqui tem botanhar, tudo é histórico. Ok, bom. O que que passa com a nós, a renúncia a minha entrada, disse ela? Do que vai ser a busca de traduções já foi. Mas eu vi se você sabe, ela busca ainda de Senkets, ela busca ainda de Anguela, de Antiga, de Sint-Martin, sabe as entustáceas. Isso ainda está em inglês, não é? A história de inglês, não é? Não tem mais problema aqui com a discriminação que o outro grupo, não. Dicom, nós também explica depois. Agora com a busca português, foi em Madeira. O Madeira estava tão pobre, então, roube português a começar, sai, foi Madeira, para não buscar minha vida. Portugal, não estava tão bom, passou a ter uma ditadura na Portugal, e o outro e o Madeirense, a outra, está passando, foi em Madeira, vai vir para a África, Canadá, Estados Unidos, mas também no Caribe. O Brasil estava tão longe do lugar, quando há bimbo, passou a ter um mestre, mas ainda tem português, não se vencerem também. Ainda tem Madeirense, não se vencerem os grandes, também. Claro, não está aí. Agora que eu comecei a armar e planta, para você, Shell é importar 15 mil traduos. Quando eu faço, eu tenho 10 anos de Shell, então tem 15 mil traduos para armar e planta. Hum, 15 mil traduos. Você não sabe o que é que é 15 mil traduos em uma população de 30 mil, então, metade, 50% do qual está bem arriba. que é o que é que eu sou, é 45 mil reais de repente. Mas o que acontece? No caminho que a dona está traindo, não é uma busca de uma família, não é uma coisa sempre que acontece. Quando eu disse, há uma visão enorme, que a vida da Rafa cambia. mas era bem planta de água e planta de corrente para abastecer Shell, pero também é castanco, como isso é bem, para motivos que o Shell é bem. Porque o Shell é comiça a trabalho. Shell é comiça a trabalho. Ok. Banda de barro, é bem industrial, não é? Dock é bem despues, elga é bem despues, as naquedas bem e a indústria rondou para motivo, rondou Shell e para motivo de Shell. Contratistas, não é comiça a bem, etc. Rondou de suatacat, a comiça uma visão econômica, outra banda a crescer. Só punda da TI para o mês. Outra banda a crescer. Punda estava protestando com o Deus da Viva. Depois, na outra banda, tinha a população de Cossoumes que estabeleceu na outra banda. Outra banda estava predominantemente de Júdi Cossounegociante que vinha de Cunucu, então vinha para sobrar, dock o Shell está existindo, e Júdi Cossoumes era vinha de Cunucu, vinha de ter na companhia. Então, dock é não poder ir todo dia, banda de barro, se está um caminho mais amado, para ir para a banda de barro, caminha de terra, dame. Então, é traduindo de Cunucu, conhecimento, entrar na companhia, não poder ir a barro todo dia, mas não é, nós vamos ir a banda de barro, mas não é, não é, Nós, não estamos subindo, já domingo à tarde, vinha para cima, nós estamos trazendo em terça-feira, então nós estamos já viernes à tarde, para casa, para ir a banda de barro, para ir lá na família, casada, que deve ir a barro, euna, que deve ir a barro. Assim, nós vamos ir. E o Hombro, quando nós conhecemos, estávamos predominantemente na Colón, só que a gente está Colón, que vai ir a barro, que está em Rares de Mesa, que vai estar em casa, em casa ou a barro, Lares de Mesa, em Firatório, de Hombro, mas, em Coral, 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 em casa grande, em Coral, em casa grande, em Rhay de Mesa, em Mas, A gente não pode ouvir o homem que está vendido e nunca vendendo. Então, agora é uma maneira que a gente tem esse serviço. Lá para a panha, cozinhar para nós. Então, a gente tem uma senhora que a gente tem ajuda a cozinhar. Lá para a panha. Também. Agora é a população a crescer para cima. A gente tem uma família na West Penn. Soto, barba, onde a gente tem? Mas a gente tem uma família para cima também. Mas a família para cima trata de uma mamãe soltero. Então, a gente tem uma casa e dois viajar. Ou seja, como não conhece a composição da sociedade como essa vida? Então, outra banda seria outra banda. Quarta, quinta. Predominantemente, trata de consistir de uma mamãe soltero. Então é verdade. Então é verdade. Mas não tem outra. Mas não tem outra tampouco. Vou colocar uma mamãe, como é? Cinco dias para semana, a coisa passa. Claro, a coisa passa. E ela passa para viver. Ela passa para viver a mês. E é em viajar. Nenhuma banda de cidadão, portanto, em Sotacat. E não tem um desenvolvimento. Outro. Passou. Agora, ela vem. Para mim, a coisa que ela está começando a atracar para o seu empleado. Não. Isso não é holandês para mim. Passou a obra. E o holandês... Ela está na tela. Ela está na tela. Ela está na tela. Ela está na vida. Então, ela passa para mim, ela está na primeira parte. Depois, a mulher adora para vir. e nós vamos se possam dizer que é o portanto de ora com a reina a bem inaugurar é uma cidade, e depois a reina com a princesa com a prensa a bem inaugurar ele já não dorme e bade não está em cura em casa, não está em coisa que chama hierba e você mata, você está separando e curando, não é outra dentro de casa e curar, está agora de manter o jardim está agora de manter para ter donas de islas mesmo com a banda de trato de planta e cazado de um emprego, um chefe de vice me quer para o homem que vem corta e me mata se é homem que está trato de planta não corta e mata, não está super bom é não se acostumar de cortar a mata com os caras de charras que não é corta hierba se é malo, não tem que ter feito o trabalho de planta, não me manda em casa corretto no português estava predominantemente adequado é um povo agricultor que não tem que ter feito com os caras de matas não tem que ter feito 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 campamento para colombiano não tem que ter feito 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 mas não tem que ter feito não tem que ter feito Para fora e curar, para trás e curar, não é barato não que eu quero para fora. Mas o suficiente está em guaias rondando. Segundo eu, está reinstrato. É final de suficiente. Olha, é pipa não. Tem caminho de ter guaias. O guaias não está de boa qualidade. Com o despeito 100 anos ainda, não é puto. Não é pipa não. Ele atrasa a fronteira, ele atrasa o bario. E o bario não está para ter mais suficiente com o Meusenberg. Para ter a dor. Mas se ele está despeito com o acampamento, pouco a pouco ele vai eliminar. Porque o acampamento não tem que dar. Basta um. Se o dois que chegar no outro, para atrasar o casalier, para não ganhar, para atrasar, nem dois, três semanas, é uma luta para ter que dar. Mas, de quando atrasar o acampamento para cada um grupo,